Pessoal, trabalho com pesos, com esses pesos que eu vou mostrar aqui pra você, com esses aqui, com esses pesos, eles são excelentes pra que vocês corram melhor. Vocês, eu falo corredores e corredoras. E pra isso a gente precisa organizar uma sessão perfeita. Ela tem que ter uma característica, ela tem que ter uma carinha de uma sessão legal que vai ajudar você na corrida. E nesse vídeo de hoje, eu vou te dar essa estrutura de treino, de fortalecimento, pra que você possa recolher todos os benefícios na corrida. Antes de mostrar pra vocês essa sessão de fortalecimento perfeita, eu quero falar um negócio pra vocês. Estão vendo isso aqui? Maratona de bossa, as mulheres, corredoras profissionais, que correm muito, por sinal. A gente nunca vê ou vê muito pouco eles fazendo um trabalho de força. Mas eles fazem, viu? Hoje a ciência já ajuda e eles já sabem a importância de fazer um trabalho de força. Mas a gente não pode banalizar o trabalho de força. Não é de qualquer jeito, tem que ter uma estrutura. Nesse vídeo eu vou passar essa estrutura pra vocês, neste quadro branco aqui. Então eu tenho que pegar uma caneta aqui e alguém vai ter que me ajudar. Eu acho que vai ser a Stephanie que vai me ajudar aqui. Stephanie, você me ajuda aqui? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui e depois eu mostro na prática os exercícios específicos de força pra vocês. Essa estrutura de treinamento de força, ela vai ter pra que vocês possam correr, não igual o pessoal que tá correndo aqui, essas mulheres que estão correndo aqui. Stephanie, pode ficar ali. Isto. Mas pra que você possa aproveitar a corrida, você provavelmente precisa muito mais do que eles. Porque muitas vezes o teu corpo não é tão bem condicionado quanto elas. Então a gente vai mostrar aqui nesse quadro. Deixa eu virar aqui pra que fique. Pode ficar aqui, Stephanie, se você quiser. A gente empurra a mesa aqui. Tudo ao vivo. É isso. Cuidado com o fio aqui, porque tá uma gambiarra aqui. Então vamos lá. Essa estrutura tem que ter caixinhas. Vamos colocar aqui a primeira caixinha para a sessão. Não tô falando só do exercício. Para a sessão de treino de forma geral. Ela tem que ter um começo e ela tem que ter um fim. Então nós vamos colocar aqui um trabalho de mobilidade. Pode chegar pertinho aqui, tá, Stephanie? Mas você vai falar assim, como que é esse trabalho de mobilidade? Simples. Esse postigo, nosso amigo editor, né? Postigo, você é muito gente boa. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai colocar aqui em cima na descrição um vídeo de mobilidade que eu fiz aqui no nosso espaço que vocês podem fazer esse trabalho de mobilidade antes de um treino de força. É necessário? Não é necessário. Mas para a maioria das pessoas que precisam ali trabalhar mobilidade, porque tem um pouco de restrição, esse vídeo vai ajudar bastante. E eu posso falar para vocês. É legal fazer, viu gente? Coloca na rotina de vocês. Aí depois do trabalho de mobilidade, a gente vai ter uma outra caixinha. Que é um trabalho que eu gosto de fazer muito no começo. Principalmente para você que não tem estabilidade. Que é a estabilidade do quadril e do tronco, do core que a gente conhece. Corredores e corredoras. Vamos pegar aqui, Stephanie? Vamos pegar as corredoras aqui. A gente vai ver o balanço do quadril delas. Agora a imagem está longe. Espera aí. Vamos aparecer aqui. A gente vai ver a imagem do quadril delas. Muitas vezes, aquele quadril flutuando, instável. Que pode ser causas de lesões. Por exemplo, pode ser uma causa de lesão. Se você tem essa dificuldade de estabilizar o quadril. Ah, já tive uma lesão no joelho. Já tive uma lesão na canela. Trabalhar exercícios. Não vai aparecer agora. Tudo bem, mas vamos lá. Trabalhar exercícios de estabilidade do quadril e do tronco. São exercícios fundamentais para que você tenha uma vida longa aí. Então, são exercícios de estabilidade. A gente vai trabalhar esses músculos estabilizadores de quadril e de tronco. Então, vamos escrever aqui. Exercícios. Exercícios de estabilidade. Aí, entra aquele exercício com mini bend. Entra exercícios como prancha, por exemplo. Frontal, lateral. Estabilidade. E para isso, nosso amigo Postigo, o editor, vai colocar aqui também um vídeo para vocês. que eu trago quatro exercícios para esta região aqui. Para esse complexo, né? Quadril e core. Que, por sinal, acho que foi você que me ajudou nesse vídeo, né, Stephanie? Então, Postigo coloca aqui para o povo. Se não tiver aqui no alto, vai estar na descrição. Vai estar aqui em algum lugar. Beleza. Então, temos um primeiro bloco. Segundo bloco de exercícios de estabilidade. Quadril e core. E aqui a gente vem com um bloco bem interessante. Por quê? Estes corredores, agora só estão os cadeirantes aqui. Os corredores, nós, corredores e os corredores profissionais, precisam de trabalhar o mecanismo elástico de músculo e tendão, principalmente. E aqui entra exercícios pliométricos. Pliométricos. Mas que diabo que é isso, Stephanie? Você sabe o que é, Stephanie? Fale para mim, Stephanie. Saltos. Saltos. Aí, é o seguinte. A gente faz uma mágica de edição, Postigo. Eu vou continuar falando aqui. E a gente vai entrar agora mostrando para vocês uma sugestão de dois exercícios de salto para que vocês possam ver. Um, dois, três. Lá. Vamos à prática aqui. Dois exercícios de salto. O primeiro é o seguinte. Vocês vão partir dessa posição, dobrar daqui o quadril. A gente parte dessa posição, bracinho para trás, salta e amortece. Este é o primeiro exercício. O segundo exercício, a gente faz agachando e saltando em seguida. Sempre fracionado. Eu agacho. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui eu não uso energia elástica. E quando eu desço e salto, eu uso energia elástica. Ou seja, eu salto mais alto no segundo. Beleza? Voltamos aqui. Vocês viram a sugestão de exercícios pliométricos saltos para que vocês possam colocar na sessão de vocês. Aqui é o seguinte. Se eu não tenho muita habilidade, como eu falei, eu trabalho um pouquinho até eu ir ganhando mais habilidade. E eu vou desenvolver nessa força rápida, que é importantíssima na corrida. Então, eu coloquei lá o exercício de salto e eu venho com a outra caixinha aqui. Exercício de força máxima. De força máxima. Se eu estou falando de membro inferior, eu vou falar de qual exercício, Stephanie? Agachamento. Agachamento é um deles. Qual outro que eu posso usar para membro inferior? Terra. Terra? Terra? Muito bem. E nós temos o levantamento Terra, tá gente? Deadlift, como é conhecido no CrossFit. E nós temos vídeo desses exercícios aqui. Então, Postigo, rapidamente. Você vai só colocar aqui como que a gente pode fazer uma variação de agachamento e uma variação e um videozinho do Terra. Então, rapidamente, aquele milagre da edição, Postigo, por favor. Então, vamos lá. O Stephanie vai mostrar para a gente a gente ficar mais ou menos nos três dedos da barra. Percebam aqui. Os três dedos da barra. E essa barra aqui, ela vai ficar em uma altura próxima ao meio da canela dele. Próxima à montanha. Ao meio. Aí, o que acontece? Ele vai descer e ele vai segurar na barra. Agora, o Stephanie vai mostrar de frente. Onde ele vai segurar. Então, ele segura aqui na posição que o braço dele fique ao lado dos joelhos. Ao lado dos joelhos. Os ombros vão ficar puxados para trás. E vejam, ó. Tá segurando. E apertando bem aqui a barra. Pegada bem firme. Pegando bem forte a barra. Puxa o ombro. Olha lá para frente. Para mim, Robson, mantém essa posição aí. Mantém essa posição. Vem aqui de lado agora. Agora, de lado. Detalhe muito importante. De lado, a gente tem que ver isso aqui, ó. O quadril dele entre o ombro e entre os joelhos. Então, a gente vê esse triângulo aqui. Puxa o ombro para trás. Deixa bem forte essa musculatura aqui. Duas horas depois, deixa bem forte. Trava o tronco. Essa é a postura de saída. Para ele poder tirar a barra do chão. Ele nunca vai dar o tranco. Ele vai sempre puxar o corpo. E vai sentindo a barra. Vai sentindo o peso da barra nas mãos. E agora ele vai puxando. Vai esticar o corpo. Olha lá, sobe. Isso. Chegou nessa posição aqui. Se a gente está fazendo terra tradicional, o que vai acontecer? Vai soltar a barra. Ou ele vai descer muito rápido. Desce rápido, sem segurar. Desce rápido. Isso. Aí ele para a barra no chão. Faz esse barulho mesmo, viu gente? Põe a barra aqui. Não é em cima da cervical. É exatamente no músculo. Aí eu afasto as pernas. A posição da mão. Dou um passo para trás. Para não bater ali. Posiciono. Lucas, mostra para mim agora aqui. A posição do meu cotovelo aqui. Ele vai ficar bem verticalizado, viu pessoal? Bem verticalizado. Eu seguro a barra, mas sem fazer muita força. Eu estou apoiando ela, na verdade, em cima do meu tronco. E daí eu agacho. Até eu chegar aqui. Cheguei aqui. Subo. Voltamos aqui. Vocês viram os exercícios. Aí a gente tem que estruturar. Número de séries, repetições e a carga. Estes dois exercícios que desenvolvem a força máxima. A gente vai trabalhar com quatro, seis séries. De uma a seis repetições. Então, se eu tenho mais repetições, eu trabalho com menos carga. Se eu tenho menos repetições, eu aumento carga. Porque daí eu aumento a minha força máxima. Então, isso aqui tem que fazer parte. Preciso fazer os dois exercícios em uma sessão? Não. Eu vou escolher um deles. Então, nessa sessão, eu vou trabalhar o agachamento. Quatro séries e seis repetições. Definido. Tem trabalho de hipertrofia? Tem um pouquinho. Tem. Mas eu ganho bastante força levantando peso no agachamento ou no terra. Tá? Então, eu fiz aqui. Luciano, eu quero colocar exercício de membro superior. Não tem problema nenhum. Você pode colocar aqui na sua sessão tranquilamente. Mas eu sugiro depois dos exercícios de força máxima. Tá? Se você tiver um supino, você pode usar o supino com a força máxima. Depois que eu fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercícios complementares. Que não são para desenvolver a força máxima. O que é um exercício complementar, auxiliar? A gente pode colocar... Por exemplo, se você faz na academia, você pode colocar cadeira extensora, por exemplo. Ou flexora. Você pode colocar aquelas cadeiras adutora, abdutora aqui. Abdutora. Você pode colocar exercício de panturrilha aqui. O que mais você pode colocar? Você pode colocar, por exemplo, um afundo. Um avanço. Você pode colocar aqui. Você pode colocar um exercício de bumbum, a extensão do quadril, que a gente chama. Pode colocar hip thrust. Você pode colocar aqui nessa caixinha. Lógico. Você vai ter que estipular quantos exercícios, séries e repetições nesta caixinha. E, por último, aqui a gente pode colocar o quê? Alongamento. É necessário? Não é necessário. Mas, você pode fazer um alongamento leve para aliviar a sua tensão. Então, nós temos aqui uma estrutura de um treino perfeito para fortalecimento. Você vai falar assim, nossa, mas é bastante coisa. Não é bastante coisa. Porque, vamos dizer que você faça um trabalho de mobilidade que dure 10 minutos. Que já é bastante tempo. Você faça aqui exercícios, essa sequência de fortalecimento que o postigo colocou aqui. Vamos dizer que você gaste aqui uns 15 minutos. Porque essa é uma sessão mais dinâmica. Você não precisa ficar parado, demorar muito tempo. Aqui, exercício de salto, gente. A gente vai fazer o quê? Umas 3 a 4 séries com 6 repetições. Tranquilo? Aqui, eu vou escolher um exercício para eu fazer de força máxima que vai ter 4 séries de 6. E eu vou descansar 60 segundos. Porque aqui eu preciso de um descanso maior. Aqui, eu vou colocar mais um exercício ou dois exercícios de perna. E vou colocar mais dois exercícios de braço, por exemplo. E, por fim, um alongamento leve aqui de 5 minutos. Então, eu vou ter aqui uns 45 minutos, 50 minutos. se você não ficar olhando para o seu celular durante o treino. Se você não fizer aquela selfie, se você não fizer aquele vídeo. Gente, não está fácil esse treino. Então, e a Stephanie, agora que eu reparei que a Stephanie ficou na frente da luz, né, Stephanie? Vem um pouquinho para cá, ó. Eu fiquei sem luz. Você tirou minha luz, Stephanie. Eu não brilhei nesse vídeo, Stephanie. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Então, essa sessão aqui, gente, é 45 minutos. Gente, e deu um defeitinho nessa parte do vídeo aí. Mas eu estava dizendo para vocês que é um treino de 40, 45 minutos, 50 minutos no máximo. Sem enrolação direta e reta para que você possa melhorar a sua força muscular. E, de fato, ter todos os benefícios do trabalho de força, de fortalecimento. Valeu? Curte esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Se você não está inscrito, se inscreva. E até mais.